Eu achava que eu tinha só depressão, né? Desde criança eu apresentava sintomas de depressão, como baixa autoestima, como visão distorcida de mim mesmo, como pensamentos depressivos, suicidas. E até então a minha mãe sempre me aconselhava a buscar ajuda, porque ela é psicóloga e ela notava que tinha alguma coisa errada comigo. E ela insistia para buscar ajuda profissional. Mas eu sempre relutei muito, porque eu achava que... Eu mesmo tinha preconceito, sabe? Eu achava que era coisa de doido, que não era para mim aquilo. Que eu era mais forte que a doença, que não era para mim. E aí eu passei a adolescência com depressão, até que no início da fase adulta, eu tive um surto psicótico em 2013. E aí eu descobri que eu tinha um transtorno efetivo bipolar. Foi depois de uma fase de mania muito aguda, que foi desencadeada, desencadeou com um surto psicótico. E a partir daí eu comecei a me tratar, a fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ia me cuidar. Já sabendo do diagnóstico da doença. O diagnóstico me obrigou a me autoconhecer. Então eu tive que saber dos meus limites, das minhas dificuldades, das minhas qualidades também, porque a gente precisa ser forte para superar alguns problemas relacionados à doença. Eu tive que aprender quais eram os meus defeitos, quais eram os meus limites e quais eram as minhas qualidades para aprender a lidar com a doença. Porque a doença te exige um autoconhecimento. Para te saber lidar com a doença, tu precisa saber lidar contigo também. Então o teu psicológico precisa estar fortalecido e o autoconhecimento é a chave fundamental para isso. O principal ponto é evitar o preconceito, porque existe muito preconceito na sociedade e esse preconceito é maléfico porque prejudica o tratamento. A pessoa pode já ter um preconceito internalizado da doença por causa do preconceito que existe ao redor dela. Então a família, que é a primeira base de apoio, precisa ter um suporte muito grande, precisa dar um suporte muito grande. E depois os amigos, enfim, no local de trabalho, de estudo, precisa ser formada uma rede de apoio em torno da pessoa para que ela tenha estabilidade e consciência do problema e possa se tratar de forma segura e eficaz. Tem aquela história de que o bipolar uma hora está feliz, outra hora está alegre, no segundo seguinte está com raiva, no segundo seguinte está feliz de novo. E a bipolaridade não funciona assim. Os ciclos são demorados, então eles demoram ou semanas ou meses. Tu fica meses na fase de depressão, ou meses na fase de mania ou euforia, que é o segundo polo da doença. A depressão é mais comum, mas tem a mania também, que a pessoa fica com o pensamento acelerado, perda do senso crítico, fica com o delírio megalomaníaco. E esse é o outro polo da doença. E esses ciclos demoram meses. Mas é lógico que isso ocorre sem o tratamento adequado, porque com o tratamento adequado, fazendo o acompanhamento, e indo no psicólogo, indo no psiquiatra, tomando remédio, caso seja necessário tomar remédio, é possível ter uma vida plenamente normal, tranquila e produtiva, sem nenhum tipo de problema. O único problema que a pessoa vai enfrentar pode ser o preconceito, mas ele já não é um problema dela, é um problema da sociedade. Eu sou jornalista, além de escritor, sou jornalista. E eu notei que eu tinha uma história consistente e relevante para ser contada, que era a minha própria história. E a intenção principal desse livro era ajudar outras pessoas que podiam estar passando por problemas parecidos a se identificarem e buscarem ajuda, buscarem tratamento. Então, o meu livro conta da minha infância, até a idade adulta, até o momento que eu descobri a doença, até o momento que eu consegui me tratar, os altos e baixos. E o retorno que eu estou tendo do livro é fantástico, porque eu vejo pessoas vindo até mim e falarem que elas foram iluminadas, de certa forma, porque elas não sabiam que tinha um problema e passaram a identificar o problema e passaram a se tratar. Então, o livro está disponível na plataforma Amazon e lá se vai escrever Cabeça Bipolar, que vai aparecer o e-book para ser adquirido. Cabeça Bipolar